O povo alentejano Mata sempre o bicho, com chouriço, pão e vinho Com chouriço, pão e vinho, para dar força no trabalho Com chouriço, pão e vinho, para dar força no trabalho O povo alentejano é rijo como o carvalho O povo alentejano é rijo como o carvalho As velhas do alentejo cagam e mijam na horta Enquanto em outras terras tem as trumeiras à porta Tem as trumeiras à porta, tem as trumeiras à porta As velhas do alentejo cagam e mijam na horta A lentejo terra linda, de gente pura e honrada A lentejo terra linda, de gente pura e honrada Que se caga e se peida, para quem diz que não faz nada Para quem diz que não faz nada, aqui vai a nossa paga Para quem diz que não faz nada, aqui vai a nossa paga Só fala quem tem inveja da merda que a gente caga As velhas do alentejo cagam e mijam na horta Enquanto em outras terras tem as trumeiras à porta Tem as trumeiras à porta, tem as trumeiras à porta As velhas do alentejo cagam e mijam na horta O povo alentejano não se mete com ninguém O povo alentejano não se mete com ninguém Quem quiser marrar com ele tem que ter bons cornos, tem Quem quiser marrar com ele tem que ter bons cornos, tem Tem que ter bons cornos, tem, para não ficar num frangalho Tem que ter bons cornos, tem, para não ficar num frangalho O povo alentejano é rijo como o carvalho O povo alentejano é rijo como o carvalho As velhas do alentejano cagam e mijam na horta Enquanto em outras terras tem as trumeiras à porta Tem as trumeiras à porta, tem as trumeiras à porta As velhas do alentejano cagam e mijam na horta O povo alentejano é rijo como o carvalho Se morrerão quatro mineiros, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. Se morrerão quatro mineiros, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. Eu trago a cabeça aberta, que me abriu uma barrana, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. Eu trago a cabeça roxa, que me abriu uma barrana, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. Eu trago a cabeça roxa, que me abriu uma barrana, vê lá, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. Tu sangue nunca é parada, vê lá, vê lá, acompanheiro, vê lá, vê lá, como venho eu. O Senhor é pa onde é, ó senhora, vê lá, já, ganzo. O Senhor é de Santa Bárbara, Lá, 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 lá,iculará. A que eu trago a cabeça roxa, Dice Bárbarra, xa está coramineiro, vê lá, vem lá, Vê lá como venho eu Vê lá, vê lá, companheiro Vê lá como venho eu Vê lá como venho eu É fácil fazer, dá pouco trabalho Em água a ferver, o entro de alho O entro de alho, em água a ferver Dá pouco trabalho, é fácil fazer E com o panito bem duro Vê lá como venho eu acompanhar E o azeite bom e puro Não há melhor pela dar Há sorda de bacalhau Com azeitona pisada Também não é nada mal Com as jardinhas assadas É fácil fazer, dá pouco trabalho Em água a ferver, o entro de alho O entro de alho e água a ferver Dá pouco trabalho, é fácil fazer E lembro-me quando era moço Antes de ir para o trabalho Mas comeram o pequeno almoço Bem bom Uma boa a sorda dá-lhe Já meus avós me diziam A força que há a sorda dá E todos os dias corriam A sorda e os dez milhos estão cá É fácil fazer, dá pouco trabalho Em água a ferver, o entro de alho O entro de alho e água a ferver Dá pouco trabalho, é fácil fazer Dá pouco trabalho, é água a ferver E o entro de alho O entro de alho e água a ferver A história que eu vou contar A gloria da minha aldeia Conta a noite a pós-do-mar Por muraca, sonhos na areia A história de pescadores do caixeiro Lá contínua onde há grandes senhores Que vocejam a atletinha Foi o barco do setor Pateu à noite para o mar E na madrugada ao porto O seu barco sem chegar 這樣子 que o Zimmer pocadanco E nasceu e lá O irmão E a grande gritos da gente Da minha alagainha Ao ver o corpo do setor Perisc QUE Há sido na meira É cheia E o bem teiro Há viúva de a manhã Sem muitas dor Nos prometem? E a sua ajuda, o povo e os grandes senhores Com o ensaço já, são passados na praia da minha aldeia Vem esses cinco crianças, brincando nuas na aranha E da moral dessa história, tirei vossas conclusões E uma família não vive, só me poupa, me sinto a missão E da moral dessa história, tirei vossas conclusões E uma família não vive E a sua família não vive, só me poupa, me sinto a missão Não me falta nem o dinheiro nem o amor Tineteando em meu cabelo por a sierra eu vou As estrelas e a luna já me diz onde vou Ai, 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 ai Ai, ai, amor Ai, mi boleta de meu coração Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son Mariachi me acompanha quando canto minha canção Me gusta tomar minhas copas, aguardiente é o melhor Também o tequila blanco com o sal dá sabor Ai, 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 meu amor Ai, 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 meu amor Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son O mariachi me acompanha quando canto minha canção Me gosto de tomar minhas copas, a água ardente é o melhor Também é o tequila blanco com a sal da sabor Ai, 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 meu amor Ai, minha morena de meu coração Ai, 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 meu amor Ai, minha morena de meu coração Ai, minha morena de meu coração Ai, 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 ai Música 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 Música